São José hoje, ele dá a entender que Jesus está pronto. Diz ele, Deus vem formando um coral com a tua família para esperar Jesus. 11 de outubro de 2016, convencer-se que já é um bom administrador, Jesus sempre nos ensinou, primeiro a pessoa tem que ter, pelo poder do Espírito Santo, uma luz que as pessoas possam enxergar, sempre alegre e contente pelo que vem fazendo, não deixando de ser humilde, nome este que já diz tudo, como é o teu caso, irmão Papa Pedro II, tu nunca gostavas de te exibir pelo que foste e hoje pelo que és, como carpinteiro eu era muito procurado, mas pela minha humildade foi que recebi a varinha para mostrar ela floresceram nas mãos minhas, nas minhas mãos aliás, onde com as dos outros nada aconteceu e foi assim até o momento de deixar a terra. hoje, meu irmão, está sendo um de nós que para se fazer santo tem que ter muita fé e essa tu tens, igual outro não há para esse serviço. Sabe por que cantei contigo naquela gravação? porque eu nunca tinha cantado para Maria, vontade eu tinha, mas não conseguia fazer um verso para ela, como eu o vi naquele momento que tu estavas cantando um hino tão lindo, com permissão de menino Jesus, cantei contigo. foi um momento muito feliz, cantar junto para a nossa mãe e mãe de Deus. Agora ele dá uma dica aqui, agora só presta atenção, hein? Aí eles vão dizer que essa mensagem é falsa, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele dá uma dica. Neste Natal, meu irmão, não só vocês, mas sim, todos os anjos irão cantar, junto e nós também, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra, homem e mulheres, escolhido por Deus. Vê que tudo o que já fizeste e que vens fazendo, Deus nosso Pai vem formando um coral, com a tua família para esperar Jesus. Este dia ninguém sabe, aí ele já diz, né? Mas podemos ver que o momento que vem se aproximando é como foi escrito pelos grandes profetas, que quando viesse alguém tomar o seu lugar, tão logo tudo seria esclarecido. devido à falta de respeito, como está sendo com Jesus sacramentado. O diabo já pensa que seu lugar é dentro da igreja, que Jesus passou a Pedro. Quem nele vem confiando que o diabo é bom, vai sentir arrepios no momento da separação, como tu viste, irmão, naquele momento, quando foste chamado, que no fundo dos infernos teriam que carregar, sabendo que serias o último enviado de Deus. José, filho de Maria, e Papa Pedro II. É porque que ele queria me carregar? E nem eu não estou sabendo. Naquele exato momento ali, eu fiquei apavorado. Poxa, eu senti arrepios, eu disse, ó Jesus, assim não dá para morrer. Não é um, vendo tudo aquilo ali, aí foi tão logo que as águas desceram do céu e me lavou. E eu fiquei com o suspenso da terra. Então o momento que se aproxima será assim. A maior parte da humanidade vai ver o sofrimento, terrível que é, e não tem socorro. Acabou. Não tem mais socorro. Por quê? Porque só acredita se vê, se não vê não acredita. E eles não têm mais tempo de pensar. O negócio deles é, ano 2050, 2030, é ter tudo preparado para a grande copa, agora na outra que vai ser lá no Japão, na China, não são deles. Então eles pensam no que eles querem, não como Deus quer. A própria igreja católica também vem nesse sentido. Vai lá perguntar para um padre, um bispo. Ah, o Jesus está voltando, né? Quem que lhe disse isso? Vai já respondendo. Na hora, isso aí sempre foi. As pessoas lunáticas, as pessoas que... Foi assim também no começo. Quando aqueles que também receberam Jesus e fizeram tudo para dar a ele, o carinho, o amor, o respeito, enquanto os outros, todos eles debochavam. Chegaram ao ponto de judiar e crucificar. É o que está acontecendo. Primeiro a dar a vida a Jesus quem foi? Foram as crianças. E agora? Como diz uma mensagem dessa semana passada. Preservativo. Controle de natalidade. Aquilo que está acontecendo lá, nas guerras, as crianças que estão sendo mais sacrificadas. Então, Deus que é Deus criador do céu e da terra, todas as coisas, vocês acham que ele vai deixar assim? Não, não vai não. Enquanto o diabo não tinha entrado na fileira da igreja, ali ainda ia tudo certo. Depois que o diabo entrou, quem comanda é o dinheiro. Eles têm dinheiro para tudo que precisar. Faça, faça que nós pagamos tudo, desde a hora que tire ele do centro. Essa foi a manobra dele. Desde o momento que não deixe ele no centro, pode botar a Virgem Maria e os anjos santos. Menos ele, porque ele é o dono do mundo. Fazer, na Aparecida do Norte, uma igreja linda daquela. Quem está lá no centro é a Virgem Maria. A imagem dela, aliás. Jesus sacramentado está lá do lado. Será que ninguém enxerga isso aí? Na Madre Paulina, a mesma coisa. Você entra, a Madre Paulina visitava na rua. E onde é que está o sacramento? Lá do lado. No meio de dois banheiros. Bem na frente da igreja, na esquina, já está o banheiro dos homens. Você dá um espaço mais à frente, você vê a Capelinha do Santíssimo. Dá mais um espaço à frente, o banheiro da mulher. E ninguém enxerga isso aí, que é a falta de respeito. Acabou, gente. Respeito só para poucas pessoas, como nós temos indo por esse caminho. Feliz são vocês que acreditaram na palavra viva de Deus e continuam junto com a gente. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. Bom dia. Amém. 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 Amém.